Salve, salve, gatinha! Salve, salve, rapaziada! É isso aí, hoje vocês viram que é meu patrão, né? Tamo... Tá piscando, tá gravando! Vai embora? Então tá bom, nós te fala! Você quer a chave? Segunda-feira eu vou lá, cacete, pôr a cortina! Cara, você vai fazer uma segunda-feira buscar a chave, tio! Caralho, tô, caralho! Segunda-feira, nove horas, a mulher vai lá pôr a cortina, tio! Tá bom! Tá bom, tchau, amor! Te amo, te amo! Falou, tiozão! Tirei? Vou pôr amanhã de novo! Falou, falou, vai com Deus! Salve, salve, é isso aí! KLE e Xalibrao! Certo? Não tem pra ninguém! E o cara não é meu patrão só não, o cara é meu parceiro, certo? Então esses bunda mole do caralho aí que ficaram falando merda! Isso aí é pra vocês! Eu nunca quis divulgar nada, nunca me prevaleci de ser funcionário do cara, certo? Cheguei aqui pelas minhas pernas, mano! Nunca enalteci ninguém, nunca falei nada! Então é isso aí! Tô ouvindo um barulho esquisito, seca a minha moto ou seca? Tá piscando, tá gravando! É isso aí, rapaziada! Foi sensacional! Foi muito legal! Vixe! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E fora o pau no R8. Ué! Pau no R8, tio. Pau no R8. 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 Pau no R8.